A minha câmera travada, olha a cara de trouxa do cara. Bom, gente, tô aqui de volta. Ei, mamilos! Meu Deus, já deu 40 minutos aquele outro vídeo. E, meu amigo, isso vai demorar tanto. Ainda acho que dá pra fazer mais dois vídeos disso, só que, meu Deus, quatro vídeos reagindo ao mesmo cara, eu vou ficar louco, eu já tô louco. E a Mel tá dormindo ainda no mesmo lugar, como vocês podem ver. Olha que linda. Ai, que estalei o meu pé. Mas é isso, bola pra frente. Nossa, ainda falta, ó, quatro, cinco, um, dois, três. Falta seis ainda. Em 40 minutos a gente assistiu cinco, pra vocês terem uma noção. Então vamos dar uma resumida aqui, vamos dar uma resumida, porque senão eu vou ficar aqui até a virada do ano. Eu vou ficar aqui até o ano que vem. Ai, que engraçado, piada de ano novo. Minha câmera travou de novo. A câmera tá de caô, velho. Ela fica desligando. Não é à toa que eu não gravo mais vídeo de câmera. Fica sempre dando essas boiolagens da câmera parar de travar. Então é capaz de eu ficar reagindo aqui a câmera congelar, a grama. Mas que saco isso, cara. Que puta que pariu. Tomara que não aconteça de novo, enfim, foda-se. Boa noite, meus bons amigos. Boa noite, né? Bom dia, né? Hoje eu resolvi abordar esse tema que tá sendo lançado na internet, né? Menino veste azul e menina veste rosa, né? Tá vendo, mano? Ele já tá numa poltrona verde, que eu nunca vi isso na minha vida. Verde, verde. Menina veste azul, menina veste rosa e ele senta no verde. Ele veste amarelo, né? Ele veste as cores do Brasil, ele é patriota. Que lindo. E quando você estuda demais o inimigo, no fim das contas você acaba... Quando você estuda demais o inimigo, seria estuda demais as mulheres? É isso? Eu não posso descobrir onde tá o clitóris. O inimigo é o clitóris. Não, isso é verdade. Isso eu tenho que concordar. Não existe só o azul, não existe só o rosa. Existe o amarelo, o verde, salmão. O salmão seria a parede dele? É isso que ele queria dizer? A cor da parede? Queria trazer, mostrar pros senhores uma foto que me mostraram numa aula numa escola dominical quando eu tinha seis anos. Pera, uma foto e tem um trilhão. Que isso? Agora, imaginem a situação, uma criança que foi criada nesses raciocínios intolerantes, quando viu essa foto de Jesus Cristo com uma faixa cintim rosa, com os anjos tocando trombeta. Eu só tinha visto a cor branca, juro. Eu não vi nada rosa ali. Ele tá louco. Ah, pega no meu pau, câmera. Que putaria do cacete. Ai, 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 ai. Eu vou ficar segundando a câmera, então. Eu vou ficar assim, mano. Bora assistir assim. Se travar, travou. Tá bom? Travar, travou. Será que eu tô ficando cansado já também, nossa. Eu tô ficando louco da cabeça. Confesso que na mesma hora eu assinei meu passaporte pro inferno. E as outras crianças mais calminhas foram direto para o UTI. Justamente pela intolerância. A gente não entende. A Terra gira em torno do Sol. Não é um Sol que gira. Essas cadeiras de massagem que você no shopping paga 10 reais pra ficar 5 minutos. Tinha mais de 20 que eu podia ficar o dia inteiro. Dane-se. Quem que usa isso hoje em dia? Acho que é gordo mórbido, né? Nada contra gordos mórbidos. Mas ninguém mais usa cadeiras de massagem, né? Hoje em dia é tudo dedo no cu e dedado assim na próstata, né? Bem melhor, bem mais gostoso. Ele ia arrotar o almoço. E fui em busca do meu objetivo, que era querer ser fisiculturista. E entrei numa academia pequena. Pequeno quanto? Tamanho do meu pau? Para de segurar isso, mano. Tô ficando cansado de segurar essa porra. Que o aparelho de aerobiose que tinha era apenas uma bicicleta ergométrica. Zuma. Zumbumafu, ele quis dizer. E ali eu passei quase todos os meus 10 anos de Japão. Como é que ele foi pro Japão e eu não consegui ir pro Japão? Se ele é louco que nem eu, eu posso ir no Japão também. Não é? Não faz sentido, não faz? Japão, Japão, Japão. Esse aqui tava muito longo. Eu pulei porque... Eu acho que a única cena que foi engraçada mesmo foi o Jesus vestindo de menina. Eu acho que só foi isso mesmo. Aquele vídeo tava bem ruim. O Fabio não sabe mais selecionar vídeo. Cocô, noob. Uga, buga. Bom, pelo jeito a câmera parou de caô. Tá, três... Os três veículos da nossa mente. Carro, moto e Kombi, né? Deve ser, deve ser. Só pode ser isso. Tá, aqui eu acho que o bagulho tá começando a ficar mais recente. Aqui o bagulho tá ficando uma porra louca. Aqui tá bem baixinho. Tu tá longe. Por que eu ia ignorar um jipe? Mas legal, um quadrado. Eu nunca ouvi um carro chamado relíquia. Pisca, meu amigo. Pisca um pouco. Pisca. Frescão. O que que é frescão? É um frigobar? Ele não tem expressão, mano. Metaforando ia chorar, tentando descobrir a mente desse cara. Cara, o olho dele deve estar sangrando. Ou ele é cego agora, porque ele não pisca. Meu Deus. Talvez ele esteja piscando bem na hora que eu pisco. É por isso que eu não tô percebendo. Que medo, velho. Que medo. Vai, musiquinha. Ah, musiquinha relaxa um pouco. Ele tá de meia. Cara, o que aconteceu com o pé dele? Bizarro. Que medo. Ah, isso. Parece uma minhoca. Ele tem um dedo na ponta do pé. Sem ser os dedão. Cara, ele realmente não piscou. Ricardo. Tá. Ele não piscou. Ele deve ter infartado depois disso. Mundo dos vices. Sense. Acomode-se. Encontre um bom lugar. Mano, ele fala muito rápido. Ou o vídeo dele tá vezes dois. Porque aqui, ó. Aqui tá normal. Velocidade de reprodução normal. Velocidade de reprodução. Velocidade do Sésgo. Adoro Sésgo. Sésgo é muito legal. Reprodução é uma coisa bem legal. Primeiro dos vícios. Surja em minha mão. Pois é, uma suca. Talvez tenha sido a primeira vez que você encontrou algo mais forte que a sua própria vontade. Uma suca? Minha vez? O bagulho tá saltando muito rápido. O Fábio, ele pegou um gap assim de... Ah, quatro anos atrás, três anos atrás, dois anos atrás. Hoje. O cara já tá... É outra coisa já. Joga na corrente sanguínea. E aí, o efeito é o diabo. Mas, se fosse bom assim, o nome não seria vício, seria dia das crianças, não é? Existe um lado muito feio e obscuro. O vício lhe faz andar sub trilhos, a qual... O que ele tá falando? Só a sua própria vontade. E ao redor, as pessoas lhe olham, tentando lhe ajudar, vendo os paredões que você se direciona, vendo você se destruir. Vindo... Eu vou me segurar pra não piscar pra olhar se ele vai piscar. A própria miséria... Ele piscou. Beleza, ele piscou. Beleza, agora tá de boa. Sim, o vício talvez seja a arma mais poderosa de Satanás. O vício, fogo. Fogo, eu tenho vício em me queimar. E afastar o homem, da família, do grande amor, de tudo o que desejou. Pera, tudo isso é por causa de açúcar? O açúcar, ele afasta as pessoas do amor da família? É por isso que eu sou louco, é por causa do açúcar. E assim, com essa bala, chupar a sua alma e jogar o papel fora. Chupar a sua alma e jogar fora. Por que eu chuparia a minha alma, em primeiro lugar? Ela é gostosa? Eu sou gostoso por dentro? Ele já chupou a alma dele? Como ele fez isso? Essa parte ele não explicou. Ele só explicou a parte que eu já sei, né? Que açúcar faz mal pra caramba. Agora, como é que chupa a alma? Eu quero saber. Ser pobre com a postura de nobreza. Não sei pra que faria isso, né? Mas tá aí, ele vai dar a ideia. Ah, aquele vídeo lá dele de roupa de terno e todo social. Ele não tava na rua. Ele tava na sacada do prédio dele. Do prédio da casa dele. Ele tava numa sacada. Não era rua mesmo. Agora eu entendi. Que bom, ele não era tão louco assim de ir na rua e ficar com uma torneira na mão, né? Ele ia ser preso na hora. Isso sim. Bom, não ia ter ninguém lá. Nem polícia ia poder ver ele lá, mas... Ele não era louco a um ponto de ficar gravando vídeo a uma da manhã no meio da rua, né? Graças a Deus ele não faz isso. Por enquanto. Vamos exercitar postura em nobreza. Que buraco? O que é isso aqui? Sapate preto. O que é isso? É um pneu. É um pneu. Um só corpo, um só Deus. Um só pastor, um só rabinho. Rabão? Rabão? Eu juro que o rebanho, eu li rabão, assim, de bunda. Eu tenho que parar de ver porto, meu cara. Preciso parar. Todas as suas energias e descer de uma única só vez. Você sabe por que as pessoas não confiam em você? Você pode ser um assassino, pode ser o que for. Por ser nessa personalidade heterogênea. Fica pra lá e pra cá não. Você não tem firmeza. Então você precisa o quê? Exercitar da pontinha do pé até o fio do cabelo. E descer em uma única só vez. Ele vai fazer de novo. São três horas da manhã. O que isso tem a ver com bambu? Três horas da manhã, beleza. É isso que tem a ver. Um gesto altamente grotesco. Sem incomodar ninguém. Isto é postura. Isto é nobreza. Que susto. Ele pulando. A música só acaba e ele pulando, mano. Que porra foi essa? Eu, hein? Meu Deus do céu. Do escuro, você está perdendo a sua única oportunidade de descansar nesse mundo claro, repleto de coisas. Três horas. Vamos mandar um pássaro sem asas três horas da manhã. Nós dominamos toda a noite. Antes que acordem, vamos voar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O cara, realmente, ele entrou na religião do satanás, mano. Agora ele está começando a fazer uma invocação do demônio, mano. Que porra é essa? Que isso? Que isso? Eu falei que o bagulho ia saltar. Ele começou assim. Ele estava lá embaixo. Ele começou a loucura dele foi cada vez piorando. Ou melhorando, para quem imaginar. Aí, depende do seu ponto de vista. Depende da sua loucura também. Porque se você for louco, isso aí é normal. Nanar. Quer jogar os pesos no chão? Eu pensei que ele ia jogar lá para trás e ia matar alguém. Nananina não. Entendeu? Nossa situação é a seguinte. A marumbada aqui, não vou chamar de vagabundo. Está 30 dias sem trabalhar. Sem nenhuma proteína. Fazer o quê? Churrasco. Churrasco de anilha, meu irmão. Se tu está na mesma situação que nós, está convidado. Pode vir para o churrasco. Eu só não sei se isso aqui vai quebrar os dentes. Entendeu? Você come primeiro. Dá um pedaço aí. Voltando aqui. Do treino no inferno. É o mesmo vídeo ainda. É o mesmo. O que é isso? O que é? Isso. Ele usa a lente de contato, velho. Ele usa a lente de contato. Que foda. Como é que ele está enxergando? A lente de contato dele é toda errada. É com um bebê de óculos. Ele é o Joseph na parte 4 de Jojo. É a Jojo referência, galera. É a Jojo referência. Meu Deus. Meu Deus. O que eu estou assistindo? Meu Deus. Cara do céu. Inferno. Cuidado. Olha o chão. Ancestral de tomar-lhe uma banda com essa criança. O vídeo fala com ele. Cuidado, pai. Caralho. O bebê já fala. Temos aqui no colo e estamos aqui, nas escadas do inferno. Nas escadas do inferno com um abajur na mão e um bebê. A abadura é doce, mas não é mole não. Ele falando isso com essa música. Chegamos no portal. Agora sim, agora sim finalizou. O palhaço do... O palhaço no grito da madrugada. E já começa assim. Cara, o que que é... Que lugar é esse que ele mora? Esse é o Coringa. Ele é do Kawaii ainda, mano. É por isso. Ele é do Kawaii. Agora eu entendi. Ele é muito Kawaii mesmo. É o Yu-chan. Ele é Kawaii. Ele é Kawaii. Engraçado. Piadas aí de... Quando lançou o Kawaii, né? Ninguém mais faz esse tipo de piada, imagina. Na verdade, quem é que assiste Kawaii, né? E eu tô assistindo agora. O que que eu tô falando também? O clamor da noite da madrugada. Uh! Para treinar. Ele tá de pirata, palhaço e... Garoto de sex shop. Mais perigosa do mundo. Eu aprendi nas tropas de elite da Disneyland. Nas tropas das... Nas tropas da elite da Disneyland. Mestre Pateta. Tá. Tá bom. Rapaz com cara de bobo ali? Ele mesmo. Meu bom amigo. Tome esta faca. Usada pelo Estado Islâmico. Me ataque. Calha. Divacar, rapaz. E ela é uma vez que eu trecho. Acaba. Me dê a faca. Vamos trocar a faca por uma banana. Meu bom rapaz. Se eu me ataque com esta banana. Isto. Me dá pra trecho. E assim... É o fim de todo aquele que se põe... No caminho das tropas de elite da Disneyland. O que que é isso? Qual é o ensinamento desse vídeo? Os outros tinham tudo uma mensagem e tal. Este aqui é... Coloque uma banana ao invés de uma arma. Pra conseguir se defender de alguém. Esta é a mensagem? Eu acho que esta é a men... Tem algum? Não deve ter nenhuma mensagem. Delícia. Ah, ele é saudável. Tá, ele comeu o rabinho da banana. Isso aí já é... Isso já é meio... Só por causa disso ele vai pro inferno. Não é nem porque ele é louco. É porque ele comeu o rabinho da banana. Aí é doideira. Eu sou a cura. Cara, ele realmente se jogou no chão. O palhaço no grito da madrugada. O que que é isso? Vamos pegar nosso travesseiro frio como um tijolo. Nosso travesseiro frio como um tijolo. Não seria um tijolo frio como um travesseiro? Eu não sei porque eu tô questionando o deus aqui. E vamos conversar coisas leves até o sono vir. Ele senta no travesseiro. Meu bom amigo Requeijão. Amigo Requeijão. Gostei desse apelido. Eu realmente gostei. Amigo Requeijão. Não sei o que significa, mas... Amigo Requeijão. Saudade dos filmes como... O Massacre da Serra Elétrica. Mas nem se compara... Como Fred Gunger em A Hora do Pesadelo. Mas enfim, o que eu gosto mesmo... Era Jason. Na sexta-feira 13. Ai, que soninho gostoso. Se permite, me dá licença. Pra que eu durma. Obrigado. Boa noite. Bom, dá um beijo aqui em mim, por favor. Beijo pra ele. Boa noite. Bom, quando eu... Cara, esse cara dá muito medo, velho. Que porra é essa? Maronero, o que são esses inscritos? Essas subas paredes? É... Eu não me perguntei por isso, porque... Tem tantas coisas a se perguntar nesse vídeo, mas... Era uma dúvida também minha. Vamos ver. Eu vou lhes apresentar. Mas primeiramente, vocês precisam se desvir. Pra mostrar que não há armas. Não há malícias. Nada. Eu tô de pijama, meu amigo. Eu tô de... Eu tô de regata de pijama do Mickey Mouse agora. Você realmente acha... Acha que eu tenho alguma arma. Só me abenço... Eu lhes apresento este. Ele é uma criança. Que me ensina sobre fé. Põe a Deus no início. E ele é o do fim. Este cantão, que me ensina sobre humildade. Quem se ajoelha diante do pai, permanece de fé diante dos homens. E estes dois grandes crocodilos, É união da fé com a humildade. Em oração, que ele fala. Rogo-te, que me deixes passar. Para esta boa terra. Que está além do Jordão. Esta boa montanha e o Líbano. Consegue entender essa junção que eu estou lhes apresentando. Mas pra tudo isso, você precisa estar livre de todo orgulho. E todo desejo obsessor do seu coração. Postar fé, humildade. E buscar tomar posse do milho que eu reservei. Todo esse texto só pra falar eu, meu, seu. E para você. Vamos aproveitar. Que palhaço. E vamos consagrar nossa obra para Deus. Mas na realidade, você consagra a sua obra para Deus. Sempre que você trata o próximo com cordialidade. Sempre que você ama o próximo. É um cara maluco explicando coisas sobre Deus de uma forma fofinha, mano. Ele é realmente didático. Não tem como negar, não. Na sorte, abrir qualquer coisa. Que Deus nos diga. Vamos abrir com essa bitoca do meu nariz. Pronto. Eu pensei que ele ia cheirar ali, Bíblia, mano. Todo momento. Ele está com uma calça de Estados Unidos. Assim, eu já tinha percebido antes. Mas agora que eu estou pensando, caramba, por que ele está usando? E ele está no meio da escada, mano. Esse é o local de trabalho dele. Ele ganha dinheiro na escada. Que da hora. Espírito de amor ao próximo. Sabe, meu irmãozinho. Provocando brigas entre machos. A gente está no último. Chegamos no... Ficamos no... Ficamos no... É. Você já vê que eu estou meio deteriorado. Já é três horas da tarde. Já estou aqui há uma hora. Na verdade, eu estou há uma hora e meia assistindo já esse cara. Eu estou meio... Lelo, lelo. Porém, a Mel ainda está aqui. Fofinha. Muito fofinha. Jesus disse. Pode um cego guiar o outro? Não caíram ambos na mesma cova? Estou cansado de pensar nesse negócio de Covid. A cabeça dói. As pernas estão doendo de andar para lá e para cá nessa quarentena. O que que resta? Ué, cansado de andar nessa quarentena? É só ficar em casa, deitado, se cagando, borrando as calças lá, deitado, na cama? Não precisa levantar para nada. Ele está cansado de andar na... Ele estava saindo durante a quarentena? Que coisa feia, hein, Yu-chan? Que coisa feia. Vamos cair, meu irmão. Toda a luta será recompensa... Ele sempre tem uma banana, mano. Parece que em casa tem um trilhão de banana. Nunca falta banana, graças a Deus. Sada! Ele jogou a banana, velho. Ele jogou a banana. Ele podia jogar um dildo ali, mas a banana é... Ele zoou, zoou. Zoado. Se me perguntarem se é de punho, aberto ou punho fechado, hoje eu arrebento um... Olha o dildinho que ele faz. Tá aí, meu amigo. Prêmio conquistado. E qual a diferença de sair metendo a mão em tudo e pegar Covid? E ter o punho forte de um verdadeiro guerreiro? Tá! Ela até estourou o som. Sabe, meus anão, tô aqui. Mulherzinha? E... Que triste e choroso lidando com o meu fracasso. Hoje eu trouxe vestido, trouxe tudo pra imitar uma mulherzinha pra vocês. Tá. Já tô entendendo porque isso aqui tá por último. Já tô entendendo porque isso aqui tá no final da playlist. E após repetir diversas vezes, não consegui. Eu acho que foi Deus que quis assim. Sabe lá, um anjo está passando e diz amém? Já era mais um soldado perdido. Que isso? O meu primeiro vestido e meu pai. Põe a sonha na boca do Zero Um. Zero Um, que parada é essa de vestido, meu irmão? Tá procurando coisas justas pra tu? Olha a cor do fofinho. Cara, onde que ele tá? Que porra é essa? Tá, tá. Pra trocar tiro. Que isso? Ele tá dentro de um testículo, mano. Que... Que que é isso? Com o bandido, meu irmão. Olha a grossura do vergalhão de prédio. Vergalhão de prédio? 40kg, meu irmão. Justinho. Olha o cenário de guerra, meu irmão. Justinho pra arrebentar um. Eu não sabia que um testículo era um cenário de guerra, mas agora eu sei que as minhas bolas são. Eu posso tacar as bolas na cara de alguém e eu posso pronunciar, agora é guerra. Eu jogo o meu saco assim em alguém. Eu declaro guerra. Gosta isso de vestido, Zero Um? Pode tirar a fronha da boca dele. Deixa ele falar. Deixa ele falar. O vídeo acaba, ele matou ele. Bom, gente, essa foi a nossa querida série com o Yu-Chan. Eu acho que o melhor de todos foi o palhaço no grito de madrugada. O vício foi muito bom. Mas, meu amigo, os vídeos dele mais malucos são os mais curtos, né? Ele tem que se recuperar um pouco, né? Mas, bom, foi isso. Teve abertura esse vídeo? Acho que não, né? 31 minutos, cara. Não vai dar pra lançar só dois vídeos. Vai ser uns três. Mas espero que tenham gostado e a gente se vê em gameplay de novo. Depois comentam pra mim o que vocês querem de React. Eu achei bem demorado. Acho que ficou muita coisa. Eu também fiquei assistindo tudo e comentando sobre tudo. Eu vou cortar um monte de coisa, provavelmente. Mas, se vocês quiserem alguma coisa desse estilo, esquisito... Não digo esquisito, mas... Ah, vergonha alheia. Por exemplo, o Liu Motti. Aquele cara lá é... Aquele cara é pauleira. Então, coisas assim que dá vergonha alheia. Não esquisito, mas que seja assim que você fica... Tipo o Dário. Oi, eu sou o Dário. E eu gostei de você. Aquelas pessoas que ficam flertando na rua... É uma coisa que eu adoro assistir, porque eu... Dá vontade de me matar. Eu adoro, mano. Fica um gosto muito bom na boca de... Quero mais. De... Que tristeza. Entendeu? E é isso. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti